E aí vamos buscar tudo que tem a ver com Python. Eu vou desinstalar tudo aqui que seja ligado a Python. Eu mexer aqui com vários aplicativos, né? Eu preciso dar uma limpação aqui. Eu vou apagar tudo que estiver envolvido com Python. Eu baixei muitas aplicações, tá? Tem o PyCharm, eu tenho o Python 3.8532 bits, Python Launcher, eu tenho o Tony ID, né? Pessoal, eu estou mostrando isso porque é um erro que vai acontecer aí com muitos de vocês, tá bom? Eu vou apagar aqui e depois eu retorno no nosso vídeo. Bom, eu desinstalei todos os aplicativos do Python e resolvi instalar a versão nova a 3.9.2. Então, baixei, dei um duplo clique e estou na tela de instalação. Detalhe, clique aqui em adicionar Python 3.9 ao patch, tá ok? E vamos clicar em instalar. Vamos aguardar a instalação, né? Do Python, dessa versão, para podermos verificar novamente. Vamos ter que instalar novamente o PyCharm aqui, tá ok? Na instalação, o PyCharm deve ser instalado e devemos instalar com o comando PyCharm o pacote do MessagePack. Vocês podem ver que ele está instalando aqui o PyCharm. Tá ok? Precisamos encontrá-lo. Como selecionamos o Pack, talvez não precisemos. Vamos fazer um teste depois e checar se aparece o PyCharm instalado. Vamos para o PowerShell. Agora vamos colocar então aqui o comando PyCharm install masspack. Eu apaguei tudo, desinstalei tudo. Nós temos que reinstalar. Opa, está aqui, reinstalando, joia. Está funcionando. Então, não esqueçam de selecionar para acrescentar o Pack aqui no Windows. Senão, pode ser que ele não encontre o pacote do nosso PyCharm. Tem uma versão aqui mais atualizada. A gente pode ver depois como baixar essa versão atualizada. Importante que o Pack já está aqui. Vamos agora abrir lá a nossa interface do Python. E vamos verificar novamente se aquela instrução é aceita ou não. Se conseguimos importar a API. Vamos deletar aqui, salvar novamente. E vamos rodar. Agora tem que dar certo. Vamos lá. Agora foi. Vamos dar uma olhada se a mensagem foi. Vejam, está aqui. Hello World. Olá Mundo. Então, a nossa comunicação está funcionando. Tem tudo aqui que nós tentamos. As conexões. Foi enviado aqui, certo? Vou enviar novamente. Vamos. Ó, 8 horas 59 minutos e 38. Agora já são 9 horas. Vamos fechar aqui. E vamos rodar novamente. Gente, ó. Olha lá. Está lendo. Tivemos um ping. Ele já escreveu aqui e informou a hora em que foi executado. Então, conseguimos aqui fazer a comunicação. Nossa API para Python está funcionando. Sempre verifiquem se vocês não têm várias distribuições de Python dentro da máquina. Apaguem tudo. Instalem corretamente o Python, porque senão vamos ter problemas. Não esqueçam de manter os arquivos aqui numa pasta separada. Está ok? O programa que você quer rodar também dentro da pasta. As DLLs, as APIs aqui. Está ok? Bom, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.